Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Decatalks, hoje vamos falar da última semana de classificatória aí, quem foram os trios que conseguiram suas vagas, quem foram os trios que também conseguiram as vagas nas hits, que querendo ou não vai começar dia 22 de maio, então tem muito jogo pela frente, ainda tem muita semana aí pra rapaziada correr atrás das suas vagas aí, que o bagulho vai ficar louco, vai pegar fogo mesmo. Bom rapaziada, falando sobre o meta, não teve muitas mudanças, a última mudança todo mundo aí viu nos últimos Decatalks aí que eu falei, que vieram as duas armas aí, nada mais ou menos que a tática e o rifle de infantaria, que querendo ou não são duas armas, são armas que encaixam perfeitamente no competitivo e com elas muita gente conseguiu as suas vaguinhas aí, muita gente conseguiu também se destacar, conseguir aqueles seus pontos, aqueles refreshes, ajudar o seu trio e até mesmo escapar daquele Storm Storm. Sanji que é a dor de cabeça de muita gente. Então as últimas atualizações foram dessas duas armas que vieram aí pro competitivo, que fortaleceram muito bem aí os seus trios e a rapaziada conseguiu se encaixar perfeitamente, porque já são antigas armas, mas que a rapaziada tava só esperando a hora delas aparecerem pra tá utilizando aí os seus poderes aí delas, que é muito forte em cima de qualquer trio aí que a rapaziada bater de frente. Então, sobre meta, não tem muita diferença, esses são as últimas atualizações que a gente teve, porém fizeram muita diferença. E falando dessa última semana de classificatória, a rapaziada ficou de fora, muita gente boa, muito trio conhecido, porém rapaziada, vocês também tem que entender que tem muita gente nova vindo com força total aí, muito trio bom, muitos homens novos aí na comunidade, no cenário que vocês podem ficar de olho, que tem total potencial pra tá entre os tops aí. Então tem muita gente dando dor de cabeça aí pros rapaziada mais old school, aquela rapaziada mais antiga, querendo ou não, tá tendo muita dificuldade pra conseguir aquelas tão sonhadas classificatórias. Fechou? Então fiquem de olhos aí em alguns nomes aí, que rapaziada, tem muita gente legal aí, muita gente boa vindo aí pra cima e pro topo. E vamos falar agora, nada mais nada menos do que quem são os trios classificados, quem foram os caras que deram show de bola aí nessa última semana, quem foram os três trios aí que conseguiram se destacar e conseguir garantir a sua vaga na Grand Farm. Bom, vamos começar pelo top 1, que querendo nada mais nada menos que Kaique, Insano e Lorde, esse trio é muito antigo, esse trio tem um conhecimento total de via do varejo, eles já drogam lá há muito tempo, eles conseguem fazer um bom loot, uma boa rotação, eles tem total conhecimento daquela área do mapa, então eles são um trio muito bem qualificado, além de ter conseguido aí nada mais nada menos do que muitas eliminações pro seu trio. Então eles conseguiram ali se classificar em primeiro lugar sem nenhuma vitória, além só de uma consistência muito boa e muitos abates pro seu trios, então fiquem de olho que esse trio aí já tá classificado pra Grand Finals e os caras são muito bons, então pensem bem aí que se classificassem, vamos dropar em via do varejo que os moleques lá mandam bem. Bom, falando do top 2 agora, nada mais nada menos que também outros 3 nomes bem conhecidos aí no cenário, vieram de mudanças pra essa nova temporada de FNCS, fizeram uma mudança de alto nível, saiu o Bagu, entrou o Kitos, que querendo ou não é um nome muito conhecido pela rapaziada na comunidade, ele é muito bom, muito esquilado, muito inteligente, um moleque aí que manda muito bem aí em questão de trio e também de solo. Então nada mais ou menos que muito merecido aí pra esse trio, que eles conseguiram a segunda classificatória e além disso conseguiram duas vitórias royales, mandando muito bem aí com a rapaziada, além de um clutch insano do France pra cima ali do seu adversário. Nos últimos limites ele conseguiu acertar um HS ali e conseguindo a vitória pro seu trio, já já vou mostrar essa jogada e explicar um pouquinho pra vocês, fechou? Então esse aí é o top 2 que conseguiu aí a classificatória pra Grand Fire. E agora falando do top 3, esses nomes galera, eu sei que muitos aí estavam torcendo, eu sei que muitos aí já conhecem, porque eu vou falar agora de Kadu, Seiyun e King Manito. Dois jogadores aí que ganharam a última FNCS que teve aí no nosso servidor e vieram com alteração no trio, saindo o King BR, entra no King Hermano pra cima aí da rapaziada, então trocou King por King, então você já sabe né meu amigo. Se falou de rei, os caras sabem dominar a parada e eles conseguiram aí a terceira colocação por um pontinho de diferença do quarto colocado, os caras conseguiram ali nas últimas, porém eles se classificaram aí pra Grand Finals. Não preciso nem falar muito dos caras né, os caras mandam bem pra caramba, querendo ou não, são os últimos campeões aí, dois deles, da última FNCS, então se fala de Finals, tem que ter esses nomes, se fala de Finals, pode ser que eles sejam campeões novamente aí fazendo uma dobradinha, fechou? Então esse é o top 3 aí, esses foram os 3 trios que conseguiram as suas classificatórias aí pra Grand Finals, então muita sorte pra todos aí e vamos assistir que esses caras vão mandar muito na Finals e vamos torcer bastante. Bom rapaziada, essa jogada foi uma jogada muito incrível porque eles estavam numa situação muito complicada, eles estavam ali em total low ground, tentando dominar o máximo possível e eles já estavam em situação de numérico ali muito baixo porque eles estavam em 2,3 no high ground e o Franço conseguiu fazer um bom edit pra cima do adversário, conseguindo uma eliminação muito precisa. E logo em seguida, quando ele tava sem material, que ele não tinha mais nenhuma situação, ele encontrou um belo tiro pra cima do adversário, conseguindo fazer um bom dano ali e conseguindo a eliminação e pegando aquele pouquinho de material que acaba dropando ali no momento. Porém, a jogada que eu achei magnífica foi a última eliminação. O cara levou simplesmente os 3, tá ligado? Depois do Kitz ter caído e o Kitz ter ficado numa situação muito tranquila, ter batido uma cura e tudo mais, ter ficado só de boa e esperado o Franço ali ficar sem vida, não. Ele foi pra trocação e o Franço, meu irmão, falando de mira, o cara é bom pra caramba. Então, rapaziada, esse lance aí do Franço de ter feito aí um 3x1 incrível pra cima desse trio e conseguindo a vitória royale pra mim foi uma das melhores jogadas aí que teve nesse final de semana e então digno aí de um MVP além de também de ser o trio destaque dessa semana. E falando de clutch, vamos aproveitar também pra mostrar um clutch muito bonito de saber aproveitar a situação, de saber fazer uma boa leitura de jogo ali naquele corre-corre, naquele endgame. Eu vou falar agora do clutch, do PHzinho. O cara, meu irmão, mandou muito bem sobre dar tiro na hora certa, sobre a hora de se defender, sobre a hora de pegar e dominar o high ground, mandar um retake pra cima dos caras e o cara conseguiu fazer ali um clutch muito bom pro seu trio. Mas, porém, eles mandaram muito bem aí nessa última semana de classificatória e os caras aí podem vir quentes pras hits aí porque os caras são bons pra caramba e eu acredito que vão passar, viu? Minha opinião, já tô deixando aqui um ponto positivo pra esse trio, que esse trio já mandou muito bem na primeira semana e a gente sabe do potencial dessa molecada aí, fechou? Bom, rapaziada, essa jogada aqui foi uma jogada muito bem jogada pela parte individualmente do PHzinho. Pra mim, ele soube utilizar todos os recursos que ele tinha em mãos ali, ele conseguiu utilizar muito bem tanto os cones pra poder se defender e conseguir pegar mais espaço ali naquele low ground, quanto o arpão. O tempo todo ele ficou tentando derrubar o Technoviking, tentando fazer com que o Technoviking caísse em cima de algum piso, de algum teto, até que em certo momento ele conseguiu ali passar por cima de um teto e o PHzinho conseguiu fazer um bom edit pra cima dele, conseguiu fazer um bom dano, acabou eliminando o Technoviking e logo em seguida o Gabriel vem tentar cobrar ele, ele consegue fazer um bom disparo pra cima do Gabriel, o Gabriel tenta eliminar ali o Opai, eles conseguem finalizar o Opai, porém, neste momento o PHzinho já consegue usar ali daquele pouco material que ele tinha, consegue abusar de pegar o high ground, de conseguir fazer um retake e assim finalizando, só jogando num x1 ali tranquilo contra o Gabriel, que foi pra mim um dos também clutches mais bonitos que teve aí neste final de semana. O cara mandou super bem, o cara soube fazer todo o trabalho que ele podia, utilizar muito bem dos recursos e também com a mira precisa que esse moleque tem, cara. Não pode brincar, entendeu? Brincou é vácuo, não tem fofota, o cara é muito bom. Então a gente já falou dele aí na primeira semana e aí mais uma vez ele se provando que estão vindo muito forte pra essas hits, fechou? Então esses são os dois clutches, essas são as duas jogadas aí que a rapaziada mandaram muito bem neste final de semana, então eu deixo pra vocês aí dar uma olhada, explicando um pouquinho melhor como ele utilizou aqueles recursos, porque o cara foi fenomenal, fechou? Bom rapaziada, vou ficando por aqui, esse foi o DK Talks 3, essa foi a última semana de classificatória, agora eu vejo vocês dia 22 de maio, onde vai estar passando ali as hits nos canais oficiais do Fortnite e também aquelas watchpires que vocês podem estar torcendo ali e comentando, mandando suas torcidas, além de também estar interagindo com a gente pela hashtag DK Talks ali nas redes sociais, fechou? Muito obrigado a todos, espero vocês até as hits que vai pegar fogo. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus